Me ajuda aí, ô latirão! O acusado foi preso no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira. O Brasil Urgente acompanhou com exclusividade a chegada do suspeito no prédio do Palácio da Polícia Civil. Ele estava escondido na casa da mãe desde o dia do crime, 30 de maio. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, não divulgou o nome do acusado, para não atrapalhar a investigação. A única informação é de que ele é o único dos três identificados que não tinha passagem criminal. Da Tena, segundo a Polícia Civil, o acusado preso é um dos três identificados na investigação e perícia feitas no cativeiro usado para sequestrar e matar o soldado patrocínio. Ele teve a prisão temporária decretada por 30 dias, tempo suficiente para o DHPP tentar descobrir alguns detalhes do sequestro e morte do soldado Leandro Patrocínio, dentro da comunidade de Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. A investigação quer saber quem mais participou da execução do policial militar, o que aconteceu antes do sequestro do soldado e de onde partiu a ordem para que Leandro Patrocínio fosse assassinado e o corpo enterrado no terreno da Petrobras, vizinho à comunidade. E é o que consta, parece que tinham pedido a ordem superior para que ele fosse morto. Agora, algumas informações que nos chegaram dizem que a pessoa que poderia dar essa ordem não conseguiu ser encontrada. No dia, o telefone ainda não conseguiu se falar e eles decidiram por si mesmos. Agora, a polícia civil corre atrás dos outros dois foragidos, com prisão temporária decretada pela justiça por 30 dias. E trabalha também para identificar os outros envolvidos no crime. A quebra do sigilo telefônico deve mostrar com quem o policial conversava antes de entrar na comunidade e quem o atraiu até Heliópolis. O celular e a arma do soldado Patrocínio ainda não foram localizados.